MULHER MARAVILHA O que tem para o Injustice, né? Foi maneiríssimo, cara! Ficou muito bem feito! Saca só o lance da Kitana, maluco! Ficou muito maneiro com essa skin! Caramba, por que eu não estou acertando o outro negócio? Ah, tá! Por que eu não estou acertando isso aqui? A Kitana pessoal é muito bom, cara! Eu já falei com vocês, né? Eu gosto muito da Kitana! Ai, errei! Bom, vamos então ver os fatais dela, ver as entradas, vamos lá para a torre! Torneio! Kitana! Vamos lá! Kitana e Sub-Zero! Kitana e Sub-Zero! Você vai aprender a respiração! Round 1! Fight! Ai, eu estou tentando arrumar uma variação! Daquele combo ali! Sim, eu estou tentando arrumar uma variação! Ai, eu estou tentando arrumar uma variação! Então, eu posso lembrar daqui ao quê?! Onde está? Não Scene hilft! Isso ensai essa rota! Eu não sei usar ela direita ainda não. Nossa! Nossa, vocês viram essa? Caraca, a chora me liga. Vou botar aqui o Fatalitesinho pra vocês verem. Fire Opener. Baixo, baixo, trás, frente, triângulo. Ah, eu queria tanto ser esse Mortal Kombat 10 só pra gente ver novos Fatalities, né, cara? Kitana ganha. Fatality. Você só vai dar frame loss com certeza por causa desse fundo aí. É uma merda essa fase. Nessa fase não tem como, não tem como porque a tela fica muito cheia de treco. Olha lá, tá vendo? Por causa dos lados atrás. Renda 1. Vamos lá, vamos jogar a câmera lenta então. Faltem. 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 Ficou com ele! É X, tá. Então, frente, baixo, frente, trás, X. Aí, fatos de câmera lenta também. Caraca, olha os peitos da Kitana, tá quase pra fora ali, cara. Só o mamilo tá tapado, ai meu Deus. Ai, caraca, na boca. Ai, que horror. Kitana vence. Fatalidade. É, pra tu ver. Bom, vambora, porque, né, já mostrei os fatais. Agora eu vou mostrar a roupa no detalhe pra vocês verem lá na necrópolis. Yes, quero sair. Bônus extras. Necrópolis. Vamos lá. Kitana. Porém, precisava botar ativar vestimenta alternativa. Era só botar. E essa roupa fica maneira, né? Como eu já mostrei pra vocês os segredos do combate da Kitana. Mas eu quero... Trocar de personagem. Kitana. 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 Tá lá. Roupa de mulher maravilha. Ficou irada. Detalhe da bota toda vermelha. Caraca, aí os caras... Porra, os caras mandaram, hein. Essa aqui ficou muito boa também, cara. Não tô nem conseguindo ver defeito nessa. Meu Deus, tá tremendo tudo. É a bunda que tá tremendo. Ou o cabelo, o cabelo? Caraca, olha só. Parou. O brinco vermelho, tá vendo? Parte de cima aqui com as estrelinhas e... Olha lá. Tipo o símbolo da... Mulher maravilha. E aí com dano... Caraca, o olho. Tomou um olho assurdo de porra. Caraca, o peito arrebitado, mané. Que não adianta. Não sai não. Mesmo se não tiver nem pano protegendo. Caraca, tomou um olho agarrado no Wolverine aqui na perna, hein. Só o lã de picanha que saiu da quitana. Bom, galera. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias. Clica no gostei se você gostou desse vídeo. Adiciona esse vídeo favorito também se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!